Salve, Beatfellas! Salve para o Beatfellas! Salve, Beatfellas! I'm just a kid you heard about. Certo, então vamos dar início aos trabalhos, nosso mano CAG contra nosso mano Magnum, certo? É, Beatboxers de grande destaque desse último ano aí, estão ativos mais do que nunca, certo? Então, satisfação imensa geral que está acompanhando aí a cena nacional de Beatbox acontecendo. E é isso, nós juntos somos mais fortes, certo? Estamos juntão sempre e bom evento a todos, jurados, muito obrigado sempre. Todos os Beatboxers que estão aí, a cena está evoluindo graças a vocês também, certo? Vocês são extremamente essenciais para isso. Esse nível está cada vez mais lá em cima, então vamos nessa. Sem muitas delongas, por favor nosso mano CAG, dê início aos trabalhos. Então, aí de casa, aquele clássico, a gente vai falar um, dois, três. Vocês mandam aquela energia que os nossos artistas brasileiros merecem essa, certo? Então, um, dois, três! Beatbox Nacional! Show! Cheira de forfino! Cheira de forfino! Yeah! Cheira de forfino! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. I can end this night Oh louco senhoras e senhores, muito barulho pra essa primeira batalha senhoras e senhores Por favor, muito barulho Dois grandes artistas aí, certo? Certo? Jurados, então naquele esquema, acho que a gente falou sobre aqueles papeizinhos Então número um vai ser para o nosso humano CAG, certo? E número dois para o nosso humano MAGNUM Então jurados, já vamos começar sem muitas delongas Ótima escolha para vocês aí, certo? Aquela escolha sagaz Então vamos nessa Número um para CAG, número dois para MAGNUM Jurados, em três, dois, um, por favor Quem passa é o nosso humano MAGNUM Muito barulho para CAG, senhoras e senhores Por favor, muito barulho Parabéns, hein CAG Na moral aí, mano Mandou muito também MAGNUM Essa daqui também é revanche, hein? Ah, olha os caras de revanche Só cai em revanche É, da hora Parabéns, hein MAGNUM Já está nessa próxima fase, certo? Já está a um passo da vaga da Liga do Beach Então é isso, parabéns mesmo I've been stuck on you Liga do Beach Liga do Beach Liga do Beach Liga do Beach Tchau, tchau.